Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o povo e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Estamos aqui enfrentando um inimigo com o nosso convívio, nosso cachorro nos ajudando. E agora eu tô tocando uma musiquinha muito maneira, que eu gosto muito do Minecraft. Essa é a minha música favorita do Minecraft. E tocoi dois episódios consecutivos, que emocionante. Eu vou pegar um pouco de madeira, porque eu tô com um plano pra fazer uma mansão aqui, começar nesse episódio e quem sabe terminar logo. Vamos ouvir a musiquinha primeiro. Vamos bater nesse Creeper. Beleza. Ok. Quanto carvão que a gente tem? Não sei quanto carvão que a gente tem. Vou iluminar isso aqui. Beleza. Vamos dormir pra ser mais fácil de embarcar nessa jornada. Ai meu Deus. Vai ser mais fácil de embarcar nessa jornada. Beleza. Vamos dormir. Você não pode dormir agora, monstros, por perto. Venham, monstros. Venham. Venham, cadê você? Eu vi um bicho verde ali. Eu achei que era um zumbi, mas não era não. Cadê o monstro? Não estou achando. Parece que o monstro tá com muito peito. Tá com muito peito. Vamos dormir. Bom, beleza. Acordamos aqui mais uma vez. Vamos ver. Quanto carvão que a gente tem. Não temos muito carvão. Vamos fazer uns carvão vegetal. Vamos lá. Vou pegar algumas madeiras. A gente tem dois machados aqui. Pra pegar as madeiras. Beleza. Vamos pegando as madeiras aqui. Beleza. Mais madeira. Vou comer uma carne Vamos lá O cachorro está morrendo Vou pegar mais madeira Tá, eu te dou uma carne, cachorro Só que a gente vai ter que procurar mais bichos Mais vaca, mais bonho Ovelha, seja lá o que for Carne de cachorro não dá pra comer Isso seria muito antiético E anti-higiênico também Cachorro, me desculpa, mas eu não tenho carne Eu não sei o que eu faço Vamos ver se até ali na frente A gente tem alguma carne Senão a gente fica meio ferrada Ai meu Deus Pô, tem um papo O frango O outro lado aqui Ah, tem que tomar cuidado pra não me perder Não, tem bastante carne por aqui Só espero conseguir voltar Agora Um ovo Uma carne Carne bovina Carne bovina Por aqui E muita melancia Vou pegar todas as melancias Mais melancia Mais melancia Aqui Beleza Mais um frango Mais um frango Mais um frango ali Opa Papel pra fazer o mapa Olha Não, isso que é bambu O que dá pra fazer com bambu Vamos Vamos pegar as árvores Mais um frango Mais uma árvore aqui Mais uma árvore aqui O cachorro O cachorro tá chorando Vou esquentar essas caras e vou dar pro cachorro Eu acho que é pra cá minha casa Eu acho que é pra cá minha casa Beleza Beleza Achei que era uma tocha Mas são só flores Ah, uns lobos aqui Da mesma raça Do polvilho Beleza Beleza, onde tá minha casa agora? Aqui a gente tem uma boa visão Quando ficar de noite a gente vai conseguir achar a nossa casa E aí Caímos numa mina que não tem nada a ver aqui E aí Ih, começou a chover pra melhorar a situação Não Será que vamos encontrar a nossa casa? Vamos lá polvilho Vamos tentar Vamos comer um pouco de bilancia Achei 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 a nossa casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dormir pra ver se fica sem chover de uma vez? Não, continua chovendo. Que ódio. Beleza, agora vamos passar essa carne aqui. Vai dar carvão vegetal, será? É. Então vou fazer uns carvão vegetal, acho que... Tô fazendo carvão vegetal errado, mas não importa também. Vamos pegar um pouco de pedra. Não dessa pedra, é essa pedra aqui. Não tô aguentando ver meu cachorro chorando. Ok. Ok. Vou colocar aqui. Ai. Aqui. Vou assar o frango. Eu tô com um diamante na minha mão, não sei porquê. Um. Aqui a gente pode assar... Um. 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 vou pegar 64 pedras e vai começar a parte de arquitetura nova, ai meu deus eu não tenho tocha, irmão beleza, conseguimos tocha e carvão, carvão é uma coisa fundamental para o que eu quero fazer que são pedras 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 A gente pode ver o discurso de Juninho na sala? Oi? Come back... Quebra, quebra, quebra Conseguimos o primeiro pack de 64, polvilho Espera ai, polvilho, que eu já já volto Vem cá, polvilho Eu vou ser vegano em sua homenagem Ah, então, se não quer, eu vou comer então Olha só, um ferrinho ali Eu não tinha visto esse ferro Mas como que eu vou pegar? Ai meu Deus Um esqueleto Vai lá, polvilho Boa garoto Essa vai ser a nossa casa, polvilho Vamos ver... A primeira parte de tijulos de pedra Vamos ver... Um, dois, seis, quatro, cinco Que travada God Vai aqui Um, dois Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vamos continuar minerando Ah, pessoal, eu vou... Terminar esse episódio por aqui, já foram vinte minutos Depois, logo mais, vai ter mais episódios Se você já sabe como é que funciona Ativa o sininho aí E dê o like Pra vocês não perderem nenhum episódio da nossa saga E até a próxima Falou! Tchau 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 Tchau